Aqui é o Leoni Freitas Estou fazendo um novo vídeo aqui no canal Leo Ribeirinho do Amanã E hoje eu vou mostrar pra vocês Como é que se capina o roçado Então nós estamos saindo aqui da comunidade E é isso Eu vou mostrar pra vocês por onde que vai E indo aqui pra lá, ok? É um caminho distante Longo Dura na média mais ou menos Uns 5 minutos daqui pra lá Então vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toda semana Aqui ó Essa linda floresta na Amazônia Que nós estamos Um lugar muito bom de se viver Então ao longo do vídeo Então ao longo do vídeo eu vou mostrando pra vocês Como é que se capina Beleza aí Mostrar pra vocês como é difícil a vida ribeirinha aqui no Amazonas É boa É boa É boa Mas é difícil pra nós conseguir as coisas Então por isso que eu decidi criar esse canal no Youtube Que é pra mostrar pras pessoas que não Que não sabem o que não sabem o que é ser ribeirinho Mostrar pra elas Como é a vida do ribeirinho Beleza Enfim estamos chegando aqui no roçado Como vocês podem ver ali atrás Não é um grande roçado Que não é pra desmatar muito a floresta Mas é um É uma boa hectare de roça Então venham comigo Aqui já fui capinado Já fui capinado Então a gente vai mostrar pra vocês aonde que não está capinado Aqui Esse é o macro capinho Esse é o capinado Então aqui no assírio a gente tem que cortar os matos Senão vai entrar pra dentro da roça Tirar os cipó Se eu quiser deixar ele dentro da roça Ele pega todinho Você está se perguntando Mas não foi plantada É a roça que nasceu Vamos tirar Isso aqui Ela se pode aquecer leite É a roça que está aqui no assírio Então gente, ao longo eu vou mostrar mais pra vocês aqui como é que fica a pina e mostro falando pra vocês o nome de alguns matos, vou tirar aqui esse pão E hoje nós arrumamos a pina e tudo a floresta E hoje nós arrumamos a pina e tudo a floresta E aí 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 Então esse aqui foi mais um vídeo no meu canal, Leo Ribeirinho do Amanã Compartilha esse vídeo e logo logo terá vídeo novo, tchau galera E aí E aí E aí E aí